Artistas que fazem da música o seu principal sustento. Acompanhamos quatro artistas que se apresentam na noite campinense e aceitaram mostrar um pouco das suas rotinas. Antônio Almancio, Jaté de Albuquerque e o casal Karen e André Rocha. Assim como retrata a canção, essa é também a sina de muitos artistas que se apresentam na noite de Campina Grande. São cantores e instrumentistas que buscam com o seu trabalho trilhar um longo caminho com a música. Vamos conhecer o trabalho de quatro desses artistas. O primeiro deles, Antônio Almancio, músico há 30 anos. No início, o ex-funcionário público tinha a música como um hobby e cantava apenas em algumas festas de amigos. Hoje, as apresentações na noite são sua principal atividade. Os shows de Almancio acontecem em vários lugares, como shoppings, bares e alguns eventos. Os gêneros musicais que ele toca vão do MPB ao regional, o que, segundo o artista, tem agradado ao público. A música, eu toco ela do coração. Do coração para as pessoas que estão me ouvindo. E, de repente, eu recebo vários elogios. Até hoje, graças a Deus, o elogio é grande demais. Ele até já tem alguns CDs gravados com releituras das canções de cantores famosos. Entre uma música e outra, durante o show, Antônio Almancio aproveita para mostrar um pouco do seu trabalho autoral, que pretende registrar em um disco ainda este ano. Tem o volume 1, 2 e 3. É uma retrospectiva exatamente dessas canções que eu estou cantando. Nós temos prontos já cinco músicas autorais. Eu, juntamente, com a compositora de Goiás, lá de Lusiana, a próxima Brasília. As músicas que eu toco são bem aceitas. Agora, espero que o público goste também da minha música autoral. Se Deus quiser. Quem fez a música uma profissão também foi o cantor Jatair Albuquerque. O primeiro contato com essa arte foi há 25 anos. Aí fui me apaixonando por isso e cuidando em afinação e também junto com os acordes. Até porque o meu instrumento é muito simples, minha forma de executar é uma forma simples, porém da forma que eu gosto e da forma que eu pude adquirir até hoje. Nesse tempo, ele tem se apresentado em barzinhos, eventos e alguns shows temáticos. Eu gosto muito da música de Geraldo Azevedo, gosto da música de Nando Cordel, de Alceu Valença, a música nordestina, de Caetano, de Gil. E a música do pessoal também da região norte. Jatair também compõe e já gravou um CD autoral. Algumas dessas canções são apresentadas de vez em quando ao público. A gente inclui devagarinho assim uma música de supetão, uma musiquinha da gente. As pessoas, teve até uma pessoa que veio pra mim, que música bonita é essa? Que tocou de quem é? Aí de repente eu digo, é de minha autoria. Aí a pessoa ficou admirada, né? E eu achei muito bacana isso e é uma oportunidade muito boa da gente, não deixa de ser uma oportunidade boa da gente mostrar, da gente colocar o trabalho da gente no meio dos demais. Alguns dos artistas que se apresentam na noite estão nesse ofício há algum tempo. Mas novos cantores surgem e também pretendem ganhar o seu espaço. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. É o caso desse jovem casal, Karen e André Rocha. As apresentações em Campina Grande começaram há apenas quatro meses. Então, fazer uma coisa que gosta, fazer uma coisa que a gente já vem fazendo. e ter algum retorno, né? A gente imaginou que seria esse o caminho. A dupla tem se dedicado a aprimorar o trabalho e conquistar o público. E tudo começa com a escolha do repertório. Repertório selecionado e ensaiado, lá vão eles para mais um show. Os desafios são bastantes, são muitos, né? A gente chega em Campina Grande, novo aqui, não conhece ninguém. Existe bastante músico aí que já tem um nome, já tem um peso. Outro grande desafio é agradar. O público de Campina Grande é um público exigente. E mesmo com todos os desafios, a intenção dessa dupla é continuar levando a música para todos os recantos de Campina. O amor que já cadeia a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, Cássio será Cantando me desfaço e não me canso de viver Cássio será